Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então estou vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberto para dar continuidade à playlist onde eu venho aí falando sobre a origem da psicologia. Então neste vídeo aqui eu quero continuar a elucidação referente aos discípulos de William James. Anteriormente eu falei de Stanley Hall, um dos seus discípulos de destaque aí no campo da psicologia. E aí aqui eu vou falar de Mary Wilton, que há de ser também, em paralelo a Stanley Hall, uma discípula de William James. Então ela é uma mulher fundamental na dimensão da psicologia. Ela foi incubida de lecionar psicologia experimental. E este feito se deu em 1890 na Wellesley, uma faculdade lá nos Estados Unidos que era uma nova escola feminina. Então a Mary, ela lecionou lá a disciplina de psicologia experimental enquanto discípula de William James. Então, Mary, ela foi discípula dele na Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos. E lá ela sedimentou grandes feitos na dimensão da psicologia. E com isto, ela concluiu todos os requisitos necessários para ter o título de PHD em psicologia. Mas o que é que acontece? A universidade recusou-se a outorgar-lhe este título. Ou seja, a Universidade de Harvard não concedeu a ela o título. Por quê? Porque ela era uma mulher. E naquele tempo, a devida universidade não era uma instituição mista. Não era. E aí ela nunca recebeu o título de PHD em psicologia. Porém, ela sedimentou todos os requisitos necessários para tal. E apesar de nunca ter recebido o título que havia conquistado, Mary, ela contribuiu de modo vasto. Ela contribuiu vastamente para o campo da psicologia. Ela fez pesquisa em várias áreas, né? Incluindo os sonhos, incluindo a memória, incluindo a personalidade. Em 1891, ela criou um laboratório de psicologia lá na Wesley. Essa faculdade que, na época, era uma escola feminina. Então, lá, ela sedimentou um laboratório. E aí, o que é que acontece? No início do século XX, ela vai e escreve um livro nomeado como Introdução à Psicologia. E aí foi um livro que, na época, teve uma grande aceitação. Teve uma aceitação muito grande. E aí, quando foi em 1905, Mary Wilton Kilkes, ela foi eleita a presidente da Associação Americana de Psicologia. Aquela que fora fundada por Stanley Hall, sobre o qual eu falei no vídeo anterior, tratando-se dessa playlist, que também era um discípulo de William James. E aí, Mary, ela foi a primeira mulher, mas não a última, a exercer a função de presidente da Associação Americana de Psicologia. É isso, gente. Eis aí mais algumas peripécias referentes à origem da psicologia, tá bom? Aqui no comentário do vídeo, em destaque, você vai encontrar informações adicionais. Você vai encontrar aí o link da playlist onde eu venho tratando da origem da psicologia. Para além disso, você vai encontrar aí mais algumas outras informações referentes aos projetos que eu tenho, que eu executo aqui na internet. Você vai encontrar, inclusive, o meu WhatsApp, né? Se você, eu atuo como um psicólogo de abordagem psicanalítica. Minhas sessões são 100% online. Então, se você está precisando de um processo de psicoterapia, você pode entrar em contato comigo por meio do WhatsApp. E aí, eu passo todas as informações pertinentes ao processo. Bem como a tu também como supervisor de casos. Então, se você é profissional da área, inclusive iniciante, né? Está precisando aí de uma supervisão, de um acompanhamento, você pode entrar em contato comigo por meio do meu WhatsApp, que aí eu passo todas as informações pertinentes ao processo, tá bom? Desde que a sua atuação seja, de fato, na abordagem psicanalítica, que há de ser a abordagem que, de fato, eu domino, tá bom? É isso. Muito obrigado, mais uma vez, pela atenção de vocês. E até as próximas gravações.